O compartilhamento de informações falsas, fotos ou vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos à saúde pública, incentivar o preconceito e até a violência por causa da desinformação, visto que muitas pessoas não sabem diferenciar a realidade de boatos ou mentiras. O problema se tornou ainda mais comum durante o surto do novo coronavírus e o principal meio são as redes sociais. É uma preocupação assim para ver se é verdadeira ou não, se é real, né? A gente acredita em bastante coisa que às vezes é mentira, né? Eu procuro checar para ver se é verdade. Realmente eu não sei. Não sei e nem procuro saber se... Se bem que eu sou uma pessoa viciadíssima em celular. Mas eu realmente eu não... Mas o senhor repassa quando o senhor vê uma notícia assim? Passo. Pelo fato de trabalhar na área de comunicação, a gente sempre tem como saber se a notícia é falsa, se não é. Sempre checar as fontes, quem está mandando. Se uma notícia é impactante, você tem que saber quem está divulgando. Você tem que checar as fontes, né? Às vezes rola muito fake news e hoje em dia a gente tem que estar atento até mesmo para não compartilhar certas coisas que às vezes podem prejudicar o outro, né? Assim como a pandemia da Covid-19, as eleições dispõem de inúmeras fake news. Por isso foi criada a Rede Nacional de Combate à Desinformação. A RNCD interliga projetos de instituições que contribuem para combater o mercado de informações falsas. A rede de comunicação Amazum, vinculada à Universidade Federal de Roraima, também faz parte da iniciativa. O grupo já conta com mais de 30 projetos que trabalham em frentes de desinformação que vão da pandemia da Covid-19 aos direitos humanos. A informação correta, a informação que realmente vai prestar um serviço à população, é a informação que ela é checada, que ela é apurada, que ela é verificada. A informação baseada em fake news é a informação que vai enganar. Ela vai formar um conceito errado em cima de outra pessoa. E aquela pessoa com o conceito errado, ela vai tomar decisões erradas. Ela vai tomar decisões que vai prejudicar ela mesma ou até outras pessoas. Ainda conforme a pesquisadora, em Roraima prevalece o compartilhamento de notícias falsas sobre política. Mas particularmente em Roraima, por meio da pesquisa que eu estou realizando, estou realizando de uma forma mais específica, que é a questão das fake news durante as eleições de 2018, aqui ainda predomina a questão política, a disputa de poder, a disputa partidária e também de bandeiras. O coordenador do projeto explica que o cidadão também pode contribuir com o programa. Tem um espaço para enviar sugestões e enviar denúncias. A partir dessas sugestões e dessas denúncias, as equipes serão mobilizadas para estar checando essas informações. Por isso é importante enviar os links, aqueles que as pessoas têm dúvidas. Não necessariamente, se tem certeza que não é verdade, não é verdade, geralmente não é verdade. Mas principalmente as informações que têm dúvidas em relação a ela. Para sanar dúvidas ou denunciar informações falsas, basta acessar o site rncd.org.